Vamos à entrevista do dia. Hoje a gente vai falar sobre os 90 anos do Círculo Saúde. É uma longa história e quem vai conversar conosco é o diretor de mercado do Círculo Saúde, Leno Almeida. Leno, para a gente iniciar então a nossa entrevista falando dessa trajetória muito importante, de muita presença do Círculo Saúde, que tem uma importância muito, muito grande na vida de muitas pessoas. É um prazer conversar contigo aqui no nosso espaço de entrevistas. Tudo bem? Arthur, o prazer é meu. Um grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço aí da nossa querida Rádio Vale Feliz, que sempre está de portas abertas para todos nós aqui. Vamos contar um pouquinho desses 90 anos. O Círculo então completa, Arthur, em 31 de outubro desse ano, 90 anos de vida. A gente está brincando aqui que é uma velha senhora com 90 anos, já que já passou por muita coisa. E aí para nós que estamos nesse momento fazendo parte dessa história, nos enche muito de orgulho, nos enche de satisfação, porque cuidar da saúde das pessoas é algo bem delicado, mas de extrema importância, Arthur. Hoje o Círculo tem atuação em mais de 50 municípios aqui no Rio Grande do Sul e atende mais de 130 mil pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande participar do cuidado dessa história e dessas pessoas. E falando então sobre esses 90 anos, Leno, o que está sendo feito para celebrar essa data? Porque não são todas as empresas, não é todo mundo também que chega aos 90 anos. É verdade, Arthur. Nós estamos com uma programação bastante grande para esse ano. Já foi pensado muito isso já no ano passado, nos 89 anos. O que faríamos quando completássemos 90 anos? A nossa programação passa desde janeiro até dezembro com diversos eventos. Eu vou destacar aqui os principais. Eu acho que no mês de setembro, que antecede o nosso mês de aniversário, nós vamos ter um jantar alusivo aos 90 anos do Círculo, com mais de 500 convidados aqui na região. Com certeza, toda a imprensa, todos os amigos que ajudaram, de certa forma, a construir essa história vão ser convidados para estar conosco nesse dia. Também no mês de setembro, nos dias 4 e 5 de setembro, acontecerá aqui na UCS, na Universidade de Caxias do Sul, o SIC Connection, que vai ter um patrocínio collab do Círculo, junto com outras três grandes marcas aqui da região, mas que será um evento para mais de 1.500 pessoas, que também será celebrado esse momento de 90 anos do Círculo Saúde. Eu destacaria esses dois, além da Maratona de Caxias, além de vários outros eventos que teremos, Arthur, ao longo desse final de ano, nesse segundo semestre. E uma das questões que a gente pode falar, Lê, não é a questão da estrutura do Círculo, né? Você falou do contingente de tantas pessoas que fazem parte, né? Porque todo mundo que tem o Círculo Saúde faz parte do Círculo Saúde. Então, essa estrutura de vocês também é muito importante a gente destacar. Perfeito. Nós temos hoje, Arthur, para dar conta, né? Vamos dizer assim, de atender toda essa gama de pessoas, uma estrutura própria, bem robusta, que fica aqui localizada junto ao anexo do nosso complexo hospitalar aqui de Caxias, né? Mas nós temos também mais de 10 clínicas espalhadas aqui na região. Aí, na Feliz, a gente tem uma unidade também, né? Mas temos em Gramado, Canela, Flores da Cunha, Farropilha, São Marcos, Antônio Prado, toda a região. Agora estamos inaugurando uma unidade em Capão da Canoa também. Estamos hoje, oficialmente, desde o início do ano, sendo a operadora de saúde dos gaúchos no litoral, né? De Osório a Torres, temos cobertura hoje com o Círculo. Então, para nós, é muito gratificante construir essa história, poder ramificar com essas unidades aí. E, além das unidades, né, Arthur? A gente preserva muito a parceria com mais de 37 hospitais da região, né? O Hospital da Feliz é um grande parceiro nosso, né? Um dos principais parceiros nossos, eu diria, porque, por curiosidade, até um dado que eu trago aqui, nós somos líderes de mercado, né? A maior população de plano de saúde hoje com o Círculo fica aí na cidade de Feliz. E, para nós, é de extrema importância essa localidade que a gente dá máxima atenção, por isso, dessa parceria forte aí com o Hospital Schlatter, né? Acho que é assim que se pronuncia, né? Então, para nós, é muito bom poder contar com esses parceiros e ajudar, de certa forma, né? Com a nossa expertise, com o nosso know-how aqui do nosso hospital, por se tratar de um hospital geral, de um hospital de alta complexidade, a gente poder construir, junto com esses parceiros locais aí, essa troca de sinergia e de conhecimento. Uma outra questão aqui que me chamou a atenção é a frase, né? Uma vida toda de proteção e confiança. São poucas as empresas, como você falou, né, Arthur, que podem falar isso, né? A gente, quando pensou no mote da campanha, foi pensado muito nessa geração, né? Olha, o Círculo passou e, por muito tempo, uma curiosidade aqui para a cidade de Caxias, né? Por muito tempo, o Hospital do Círculo Saúde foi a única maternidade privada da região, né? Então, as pessoas que tinham um plano, seja qual plano fosse, né? Unimed, Bradesco, Círculo, enfim, eles acabavam tendo o Hospital do Círculo como uma única opção de ter o seu parto privado, né? Então, o Círculo, ele fez o parto de muita gente, de muitas gerações aqui na nossa região, né? Então, realmente, a gente, quando pensou no mote da campanha, nós pensamos nisso. É uma vida toda de proteção e cuidado e segurança, porque a gente pega todas as gerações, né? Desde a criança até o idoso. Então, são muitas pessoas que nos acompanham, Arthur, há mais de 45 anos aqui. Então, é uma coisa fantástica poder olhar para essas pessoas e contar um pouquinho, trocar um pouquinho de ideia com elas e entender como foi o passado e o que a gente pode contribuir e contar do que vem aí pela frente em termos de futuro também. E a gente pode falar, né, da questão dos planos que o Círculo oferece. Hoje, Arthur, nós temos... E eu vou contar uma história, até tive em outra emissora essa semana e acabei contando a mesma história que, para nós, faz todo sentido. O Círculo, hoje, em termos comerciais, passou por um grande desafio, que foi a pandemia. Todo mundo, né? Todo mundo viveu isso, né? Mas, depois da pandemia, todas as operadoras de saúde, a nível Brasil, tiveram, em termos de resultado, o seu pior resultado. E 2022 foi um ano bem desafiador para todo mundo, mas para o Círculo, em termos de Rio Grande do Sul, agora falando, foi bem pior. Nós tivemos um resultado muito ruim, em pós-pandemia. Tivemos uma sinistralidade altíssima, foi a maior sinistralidade do Estado. O que é a sinistralidade? Até para o ouvinte saber, né? É tudo aquilo que eu pago de mensalidade do meu plano de saúde versus o que eu gasto. Então, por exemplo, se eu gastei um real, o Círculo, em 2022, gastava, para garantir a assistência das pessoas, 96 centavos. Ou seja, sobrava muito pouco para manter a operação de pé. Viemos, eu cheguei também no final de 2022, vim de Santa Catarina, aqui para a diretoria do Círculo, e começamos a tracionar várias ações para recuperar resultado, para melhorar a sinistralidade. E aí começamos, em 2023, um trabalho que nos possibilitou, agora no mês passado, no mês de maio, nos tornar a melhor operadora em termos de sinistralidade do Estado. A gente está abaixo de 60%. Por que eu estou te contando essa história? Porque comercialmente, quando eu consigo gerir o custo da melhor forma, eu consigo ter melhores preços nos meus produtos. Eu repasso isso para o meu cliente. Hoje, o empresário, muitas vezes, é quem compra o plano para a sua empresa e fornece para o seu funcionário. Muitas vezes, eles contribuem à empresa com uma parte desse valor. Então, quanto mais eu conseguir gerir o custo para ele, menor vai ser a mensalidade dele. Então, o tema de casa, o Círculo, graças a Deus, está fazendo muito bem feito. Hoje, a gente pode, e tem esse orgulho de falar, na nossa campanha, uma vida toda de proteção e confiança, que temos o melhor custo-benefício hoje para todo o setor de plano de saúde de toda a região. Tá certo. Parabéns pelo trabalho realizado, pelas ações realizadas. E conte sempre com a Rádio Vale Feliz. Se quiser ainda deixar mais algum recado para os ouvintes, fique à vontade, por favor. Arthur, só agradecer você, você, toda a diretoria da rádio, que está sempre disposta, sempre com as portas abertas para o pessoal do Círculo. Deixar um abraço também para a tua audiência, para toda a população da região que confia no Círculo. E pode ter certeza que o Círculo vem trabalhando forte para expandir, para cada vez mais melhorar, não só aqui em termos de sua estrutura própria, mas também trabalhar para que os hospitais parceiros, como aí da região, também consiga ter uma sustentabilidade, ter uma qualidade, para que o nosso cliente aí seja da melhor forma atendido. Muito obrigado. Tá certo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho realizado. Então, a gente conversou hoje com o Leno Almeida, ele que é diretor de mercado do Círculo Saúde, falando dos 90 anos do Círculo, que tem a frase que chama a atenção, uma vida toda de proteção e confiança. E essa, então, a nossa entrevista do dia. Música 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 Música